Olá! Esta é a primeira aula para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Vai ser aquela lista preparatória que eu postei para vocês, referente aos temas, alguns temas, que irão cair na AP. E, assim, o ideal é que você tenha assistido todas as aulas, as do Centro de Mídia, as aulas que a gente fez de matemática, para que você tenha uma base para você entender esses temas que estão aqui. Porque se você só assistir essas atividades a partir de agora, vai ficar meio difícil de você entender os temas, certo? Eu ainda não decidi, porque ainda está com problema na sede, para poder acessar a AP. Então, eu vou ver ao decorrer dos dias, ver se essa AP vai ser aplicada mesmo nesse bimestre ou se vai ser para o próximo. Mas eu estou querendo manter as atividades do primeiro bimestre até aquela atividade 2, de geometria plana que nós fizemos, terminamos algumas aulas anteriores, tá? Então, eu resolvi fazer o seguinte, aquela lista ficou um pouquinho longa, porque eu estava com a ideia de fazer presencial e ficou online e ficou complicado. E aí, o tema que eu ia relembrar com vocês é seno, posseno e tangente, nessa primeira parte que faz parte da geometria plana. E depois nós vamos aprofundar os temas que foram trabalhados lá nas aulas do Centro de Mídia, tá? Então, é essencial que vocês, pelo menos, tenham assistido algumas aulas do Centro de Mídia também, porque ficou algumas atividades do Caderno Aprender Sempre para Fazer. Mas o que nós vamos fazer é um aprofundamento daqueles temas lá, certo? Visando questões de ENEM e ATEC, que nem a gente está fazendo há alguns aninhos, tá aí. Bom, então vamos lá. Lista preparatória, são nove exercícios, hoje nós vamos fazer quatro. Então, essa vai ser a primeira aula, vamos dar lembrada na parte da geometria plana. Está lá em cima, para quem não está acostumado, está lá o ano e a aula, tá? Para vocês não se perderem aí, que agora é a aula para o terceiro. Bom, então, razões trigonométricas. Antes disso aqui, nós estudamos o triângulo retângulo, está lá, certo? Tem um ângulo de 90 graus e tal, esse tipo de coisa. E uma das relações que nós estudamos foi o Teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Uma das relações também que são utilizadas para o triângulo retângulo é a chamada razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, que para mim é um dos temas mais difíceis da matemática, porque é complexo, é bem difícil e é um tema um pouco, vamos dizer assim, abstrato. Mas é um dos temas que caem na ETEC, nós vamos fazer uma questão da ETEC que tem a ver com isso, e um dos temas que caem no Enem também, tá? Bom, então eu vou fazer um resumão aqui, alguns de vocês já viram essa aula no ano passado, bom, você que vê como é que você vai fazer, eu vou falar desde o começo, e você vai fazer o resumo, você vai copiar tudo, aí fica a seu critério. Bom, então a primeira razão, para quem não lembra, a razão em matemática é quando eu divido dois números, o resultado disso aí a gente chama de razão. Então a primeira razão que nós vamos estudar, referente ao Zanção 3, é o cateto oposto, e a palavra cateto não é da nossa língua, é uma tradução, mas significa descido abaixo de maneira reta, ou seja, nós estamos falando do triângulo, vai ser os lados que formam uma linha reta, no caso são dois, são os que formam o ângulo de 90 graus que está lá no desenho, certo? Então esses que são chamados de cateto. Aí nós temos dois, que é o oposto, o oposto é o que está de frente, o que está em direção oposta a algum objeto seria o que está de frente, certo? Então nós vamos ter como referência um ângulo, porque as razões trigonométricas têm o ângulo como referência, e aí, feito isso, nós vamos analisar se ele está de frente ou se ele está ao lado. O oposto é o que nós vamos estudar nessa primeira relação. E a palavra hipotenusa significa esticar, alongar. No caso aí a gente já fez os dois lados, os catetos, esta parte aí, que não tem muito a ver com o tema do triângulo, mas a parte hipotenusa seria a linha inclinada, certo? Ou seja, a maior medida que a gente vai ter aí para representar esse triângulo retângulo, tá? Bom, então nós vamos estudar os três triângulos que tem aí, é o triângulo ABC, o triângulo BDE e o triângulo BFG. São triângulos semelhantes. Por que eu sei isso? Eles têm medidas diferentes, mas a gente percebe que têm características parecidas. Ou seja, os ângulos, no desenho dá para ver, aquele risco que está ali representa que eles têm a mesma medida, tá? E nós vamos pegar sempre como referência o ângulo B, porque ele está presente nos três, nos três triângulos representados aí de forma geométrica, tá? Então, eu vou dividir em três triângulos, vai ter o triângulo ABC, o triângulo DEB e o triângulo FBG, certo? Aí nós vamos aplicar essa relação cateto oposto, ou seja, a linha reta que está de frente com esse ângulo e a hipotenusa que é a linha inclinada. Então, a medida do triângulo ABC é 1,5 dividido por 2,5. São as medidas que estão lá naquele triângulo menor. Esses cálculos você pode fazer na calculadora, se for o caso, mas eu vou colocar a resposta aqui, porque é só para a gente verificar essas relações. O que é que tem em comum isso daí, tá? Desde que esses triângulos sejam semelhantes, ou seja, tenham as mesmas características parecidas. Então, dividindo esses dois vai dar 0,6, as duas medidas, que é a razão, certo? Agora, o triângulo B e D. Se eu pegar o cateto oposto, ou seja, a linha reta que está de frente com esse ângulo, a medida é 3, e a hipotenusa, a linha inclinada, seria 5. Ou seja, 3 dividido por 5 também dá 0,6. E o outro triângulo, o triângulo maior, que é a medida, a linha inclinada, que é o cateto, é 6, e a hipotenusa é 10. Então, ou seja, se eu dividir 6 por 10, também dá 0,6. O que a gente percebe? Que as três razões dão a mesma medida, a mesma coisa. Isso daí é uma relação trigonométrica. Ou seja, a palavra trigonometria está aplicada a um triângulo, certo? As medidas dentro de um triângulo, no caso, triângulo retângulo. Então, dividindo os dois, a gente percebe que dá sempre a mesma coisa. Por isso que é uma relação importante. A palavra seno significa curva. Só para lembrar das aulas do ano passado e tal, esse tipo de coisa, o seno é um conteúdo que é feito dentro do ciclo trigonométrico. Então, a palavra seno significa curva. A palavra cosseno significa complementar da curva. Ou seja, uma medida complementa a outra. Bom, então, a gente percebe que dá sempre a mesma coisa. Esse valor é chamado de seno, essa razão, e é abreviado por 100 e b, certo? E aí deu 0,6. Esse b seria o ângulo que a gente está usando como referência. Bom, a segunda razão trigonométrica seria o cateto adjacente. A palavra adjacente é do português mesmo, significa o lado. E o ângulo B e a hipotenusa que já vimos. Bom, colocando aqui os três triângulos, certo? O lado reto que está do lado desse ângulo B é 2. E a hipotenusa do triângulo menor é 2,5. Ou seja, vamos fazer a mesma coisa, dividir os dois, certo? Dividindo os dois dá 0,8 para o primeiro triângulo. Dividindo os dois é 4 sobre 5, vai dar 0,8 também. E o triângulo maior é 8 sobre 10, 8 dividido para 10 dá 0,8. Percebemos que dá a mesma medida, porque esses triângulos são semelhantes. Então, esta outra relação é chamada de cosseno e é abreviada por cos. Cos é a medida do ângulo. No caso, a gente colocou B porque a gente não sabe qual é a medida desse ângulo aí. Bom, então a gente percebe que dá sempre a mesma coisa. Esta é a segunda razão trigonométrica. E a terceira e última razão trigonométrica é dos dois lados que faltaram aí, que é o cateto oposto, ou seja, a linha reta que está de frente com o ângulo B e a linha adjacente. Ou seja, a linha reta que está ao lado desse ângulo. Bom, usando aí o mesmo princípio, vamos colocar as medidas. Então, no primeiro vai ser 1,5 dividido por 2, vai dar 0,75. O segundo triângulo, 3 dividido para 4, 0,75. E o último, 6 dividido para 8, 0,75 também. Esta razão é chamada de tangente, que é abreviada pela letra TG. E o ângulo que estão usando como referência. Ou seja, então para fechar o assunto, tanto o teorema de Pitágoras quanto as razões trigonométricas são aplicadas no triângulo retângulo. Só que o teorema de Pitágoras, a relação é entre os lados. As razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, ela tem a ver com o ângulo e os lados. Certo? Essa é a diferença das duas. As duas são aplicadas no mesmo triângulo. Outra coisa, não sei se vocês perceberam aí, nas medidas dos triângulos é sempre o dobro. Por exemplo, 2,5, o dobro é 5, o dobro é 10. 1,5, a altura do triângulo menor, vezes 2 dá 3, vezes 2 dá 6. Ou seja, eles são proporcionais. As medidas estão aumentando sempre ao dobro. Se eu pegasse e fizesse outros triângulos, desde que eu obedecesse as características e aplicasse essas três relações, a gente vai perceber que é da mesma medida. Então, essas são as razões trigonométricas. O resumo está aqui, certo? Cateto oposto hipotenusa, que é o seno. Cateto adjacente hipotenusa, que é o cosseno. E tangente, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente. No conteúdo do terceiro ano, a gente estuda isso também na parte de equação da reta. Lá nas aulas, foi feito pelo conteúdo que vocês estudaram do ano passado, que é a resolução do sistema linear. Mas também é possível fazer aplicando as razões trigonométricas. Eu vou fazer dessa maneira também, que aí você tem dois jeitos de fazer. Bom, e aí para lembrar, alguns de vocês devem recordar isso aqui, que é o tal do só catua, certo? Para lembrar as razões trigonométricas, que é difícil lembrar elas. E geralmente nos exercícios, a gente vai fazer um exercício, ele dá os três justamente para confundir, para a gente saber qual que vai usar. Então, o que significa só? O só é a abreviação do seno, o S, o cateto oposto, o O, e a hipotenusa H. Então, o seno é o oposto sobre a hipotenusa, o só. O que é o K? É a abreviação do cosseno, a palavra adjacente abreviada por A, e a hipotenusa abreviada por H. Então, seria o K, que é o cosseno, certo? A adjacente sobre a hipotenusa. E o TOA seria a relação da tangente, que é o T, o oposto que é o O, e o adjacente que é o A. Certo? Então, só K à toa, que é para ajudar a lembrar das razões trigonométricas. Certo? Trigonométrica porque está dentro do triângulo, as medidas métricas e medidas. Certo? Então, está relacionado no triângulo retângulo. Bom, agora nós vamos fazer um exercício do Enem 2018, para ver como que se aplica isso aí, e tal, nos temas, para a gente poder analisar. Então, vamos lá. Estamos olhando as palavras aqui, porque é difícil a vida. Bom, primeiro exercício, vamos lá. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro na horizontal, mede-se X centímetros na vertical. No caso aqui, já pensando, seriam os dois catetos, certo? Aí está lá. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem que ter inclinação X por cento, como no exemplo da figura. Então, ele deu os dois catetos, certo? Para cada metro que você coloca na horizontal, ou seja, está um metro, dois, você aumenta 20 centímetros na parte da altura. E é um dos temas que é usado para cálculo de rampa, é muito utilizado essas razões trigonométricas aí para alguns itens. Uma delas, tá? Bom, aí ele falou que é 20% a inclinação, porque se você pegar 20 dividido para 1, dá os 20, ele colocou X lá, que seria essa medida. Bom, continuando aí, a figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja a base, situada abaixo do nível da rua, tem dois metros, não é isso? E tem oito metros de comprimento. Está lá o desenho, está vendo? Está o portão, o nível da rua, até uma base, certo? Da garagem. E tem a distância do portão até a entrada dessa garagem de oito metros, aí está lá a rampa que faz a inclinação. Depois de projetar essa rampa, o responsável pela obra foi informado que as normas técnicas do município, onde ela está localizada, ela entende-se a garagem, exige uma inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem que seja de 20%. Então, a inclinação tem que ser 20%. Bom, então vamos lá. Se projetada, se a rampa projetada tiver a inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo-se o comprimento da base da rampa. Para atender as normas do município, o nível da garagem deve ser elevado, mantido e rebaixado. Ou seja, tem o nível lá que ele deu 2 metros, pode aumentar ou diminuir ou manter a mesma coisa se atender as normas técnicas. Bom, então vamos aqui. Coloquei de novo o desenho, e vamos ver o que a gente tem aí, porque a gente pode usar uma dessas três relações. Certo? A dúvida sempre é qual das três nós vamos usar. A gente sabe que a rampa representa um triângulo retângulo, cuja altura é 2 e a base 8, e nós podemos mexer só na altura do nível da rua. Ou seja, aquele 2 pode ser mantido, pode ser aumentado, pode ser diminuído. Bom, teria outras maneiras de fazer, tá? Dá para fazer para uma relação de proporcionalidade, mas eu vou usar as usões trigonométricas também, que é possível fazer. Bom, aqui tem uma inclinação, certo? Que é isso que nós vamos tomar como referência para poder saber qual das três que nós vamos usar. O que nós temos aqui? Nós temos essa medida, tomando como referência aquele ângulo, que é o oposto, como eu abreviei pela letra O, que é 2 metros, e nós temos o cateto adjacente, ou seja, as duas linhas retas que formam o ângulo de 90 graus. Qual das três relações, só uma delas, que fala sobre o oposto e o adjacente? Só tem uma, que é a tangente. Então, nós temos que usar a tangente para poder calcular. Então, é mais ou menos assim que a gente vai fazer. A gente vai olhar o que a gente tem, quais as medidas que a gente tem. Lembrando que a diferença entre as razões trigonométricas, eu tenho que ter um ângulo e um lado para poder achar o outro. Então, sempre nos exercícios de seno, cosseno e tangente, ele vai apresentar um ângulo, seja qual medida for, mas tem que ter um ângulo do triângulo retângulo para a gente poder usar. Se não tiver o ângulo, aí a gente usa o teorema de Pitágoras. Mas no teorema de Pitágoras, eu preciso ter dois lados para achar um terceiro lado. Bom, as medidas já estão aí, mas a tangente é isso aqui, 20 graus, perdão, 20%. Eu vou usar 0,20. Por que 0,20? O que é 20%? É 20 dividido por 100. Lembrando das divisões que a gente fez, só contar duas casas para colocar a vírgula. Então, aquela tangente tem que dar 0,20. E a medida que eu tenho lá, a medida A, eu vou colocar e vai sobrar a medida O para a gente poder calcular. Certo? Essa medida é em metro. Então, substituindo os valores, eu tenho aí o 0,20, que é a tangente, que é a única relação que eu posso usar. A medida A, que é a base, que é o adjacente, certo? É a abreviação de adjacente, que ele falou que não pode mexer nessa base. Ele pode mexer no nível da altura da rua, mas não da base. Aí você vai calcular, essa medida vai estar em metro para atender essa restrição que ele falou aí, que tem que ter 20% de inclinidade. a ação, certo? Bom, feito isso, você vai achar a medida. Aí você tem que comparar com a alternativa e ver se aquele 2 vai ser mantido, se ele vai ter que diminuir. Essa medida vai estar em... É uma coisa importante de observar nesse exercício. É um pouquinho fácil, mas se você não observar a medida, você pode marcar errado. Lá é 8 metros aqui, obviamente a medida vai estar em metro. As alternativas estão em centímetros. Então, toma cuidado para não errar, certo? Então, vai ter uma alteração ou não. Pode aumentar, pode diminuir ou pode ser mantida a mesma coisa. Então, você tem que ver pelo resultado que você chegar no O. Como é que você vai calcular esse O? Esse 8 metros está dividido, ao contrário de dividir, multiplicar, achou a medida, tá? Bom, o segundo exercício é um exercício da ETEC. Vamos lá. Um técnico em edificações, edifício, né? Prédio, irá acompanhar a instalação de painéis solares em uma laje plana e horizontal. Após os cálculos necessários, ele determina que, para ocupar menos espaço nos telhados e obter o melhor ângulo solar, cada painel deve ter uma inclinação constante igual a 20 graus e a distância entre dois painéis deve ser 3,5 vezes a altura H entre os painéis. Aqui está o esquema, depois nós vamos detalhar com mais informações, mas uma coisa importante da gente observar é que tem o ângulo de 20 graus. Então, se tem o ângulo de 20 graus, só posso usar as razões trigonométricas para poder resolver, né? Então, depois a gente vai detalhar isso aí. Bom, sabendo que cada placa solar é quadrada e tem 1 metro quadrado, isso aí é a área, né? De superfície, a distância entre os dois painéis em metros é uma coisa importante, metro quadrado, metro, não precisa fazer conversão nenhuma. E aí ele deu, dado, o seno, cosseno e tangente de 20 metros, de 20 graus, aí a gente vai ter que usar para poder fazer. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que descobrir a altura do painel no esquema que deu lá e o resultado a gente vai multiplicar por 3,5, certo? É isso que nós vamos fazer. Bom, então vamos interpretar a primeira imagem para a gente poder ver aqui. O triângulo que forma lá no painel não é um triângulo retângulo, mas com a altura, se a gente trazer essa altura para cá, aí forma um triângulo retângulo e a gente tem um lado, um ângulo, tá? E precisamos descobrir essa altura e nós vamos ter que, para descobrir essa altura, precisa de um outro lado. Por quê? As razões trigonométricas, eu tenho que ter um ângulo e um lado, aí eu consigo descobrir qualquer um dos outros lados aplicando as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, certo? Achando a altura, nós vamos fazer vezes 3,5 para poder calcular a distância entre os painéis, porque a pergunta foi sobre a distância entre os painéis. E aqui em cima, como é um desenho plano, não é um desenho tridimensional, aqui em cima, que seria a placa solar. Então, a placa solar, a gente tem lá a área, vamos descobrir o lado, para descobrir, descobrindo o lado, a gente vai conseguir fazer o cálculo da altura. Bom, então, eu vou fazer aqui o passo a passo. Então, primeiro, vamos achar o lado A da placa. Então, estudamos quadrado quadrado não faz muito tempo. Então, a medida A por A, porque são lados iguais, e ele deu a área, que é um metro quadrado, certo? Só para lembrar, a área do quadrado é A vezes A ao quadrado, certo? Então, a medida aí está elevada à segunda potência. O que eu tenho que fazer? Fazer a operação contrária, que eu quero descobrir qual a medida que eu multiplico aí que dá esse 1. Ou seja, eu vou montar aqui o esquema, certo? A área é igual a um metro quadrado, qual é a operação contrária da potência? É a raiz. Então, eu tenho que fazer a raiz de 1 metro quadrado para poder achar quanto mede aquela medida A, certo? Bom, vou cancelar aqui já para ajudar vocês. Tá? O metro quadrado vai ficar metro só, né? E aí, tem que fazer a raiz de 1. Difícil fazer essa raiz aí, né? Então, faz a raiz de 1, aí você vai achar quanto mede aquela medida A, certo? Bom, porém, a pergunta não foi feita sobre aquele A, né? Aquele A você vai calcular, vai colocar aqui no triângulo e aí vai ter o ângulo de 20 graus e a gente precisa descobrir qual é essa medida. Com o Teorema de Pitágoras, não é possível calcular isso daí. Por quê? Porque para o Teorema de Pitágoras, eu preciso ter duas medidas para achar uma terceira. Então, a razão trigonométrica é o único jeito de calcular. Por quê? Eu tenho o ângulo de 20 graus e tem um lado que é a medida A que você vai calcular ali fazendo a raiz de 1 e preciso encontrar um outro lado. Aí, eu consigo achar. Então, uma dica aí do Titio Miqués para vocês, né? Se você tiver exercícios de trigonometria, você sabe que tem que usar as razões trigonométricas, tem que ser um triângulo retângulo e tem que ter um ângulo para você poder usar, tá? Bom, quais das três relações que fala sobre isso daí? Eu tenho o ângulo de 20 graus como referência, eu tenho a hipotenusa e eu tenho o cateto oposto, que é o cateto que está de frente com esse ângulo. Qual das três relações que eu uso aí? O seno, o cosseno ou a tangente? Então, só uma das três que a gente vai usar, certo? Então, qual delas é? É a, o seno. O seno é o quê? O oposto, que é o O, e o H, que é a hipotenusa que está representada pela letra A que eu usei ali como lado do triângulo. No desenho lá, você viu que o painel fica em cima desse triângulo que é formado aí, tá? Então, a única relação que pode ser usada é o seno. Então, eu coloquei seno de 20 graus é igual ao H, que é o oposto sobre a hipotenusa que está representada pela letra A. O seno de 20 graus, ele deu o valor lá, certo? No tema lá. Então, é 0,34. A medida A, você vai calcular pela raiz de 1, certo? Mas o objetivo de tudo isso é achar a altura. Então, esse A, ele está dividindo. O contrário de dividir é multiplicar. Já coloca o número, se você quiser. Aí, já coloca o número. E se você colocar a medida, pode pôr também. Se não quiser, pode só colocar no final lá a medida em metros, certo? Então, calcula essa altura. O exercício perguntou sobre a altura do painel? Não, ele perguntou sobre a distância. Então, para calcular a distância, tem que calcular aquele H, certo? E aí, fazer 3,5 vezes. Ele falou isso lá no tema. 3,5 vezes a altura, certo? Então, feito isso, você vai encontrar lá as alternativas. Agora, o próximo exercício é esse daqui. Primeiro, nós vamos dar uma lembrada na geometria analítica, que eu achei que foi falho, não me falou, já foi para os exercícios e tal. Então, a geometria analítica é um dos temas do Enem. Não cai na ETEC, mas as razões trigonométricas caem, tá? E aí, a geometria analítica, eu vou colocar um resuminho, se você quiser colocar, pode colocar, mas geralmente é o primeiro tema do primeiro bimestre que a gente está fazendo aqui no final. Vamos fazer um... Alguma coisa bem rápida, tá? Então, a geometria analítica, ele junta duas coisas da geometria. O estudo das figuras planas, que no final das últimas aulas do Centro de Mídias está sendo feito, e alguns processos algébricos. O que é processo algébrico? Ou seja, junta geometria e álgebra, que são duas partes da matemática, vamos dizer assim. O que é processo algébrico? Fórmulas, né? Fórmulas matemáticas. Então, ele vai juntar dois processos para fazer um tema só, tá? Eu coloquei alguns temas que são estudados, vocês estudaram lá a distância entre dois pontos, a geometria analítica, ponto médio também, a equação da reta e a equação da circunferência. Esses temas costumam cair no Enem. Só que não cai do jeito que a gente viu lá. A da AP é uma matemática mais pura, vamos dizer assim, e as questões do Enem é sempre aplicada à situação problema. Então, a gente tem que ver o tema da situação problema. Certo? Então, geometria analítica é isso aí. O estudo das figuras e suas propriedades geométricas por meio de processos algébricos. É um resuminho. Então, tem alguns temas que serão estudados. Certo? Bom, peguei duas questões do Enem que tem a ver com essa parte de geometria que vocês estudaram um pouquinho lá e só para ver como é que cai aqui. Então, essa está no caderno Aprender Sempre. Eles não colocaram, eu resolvi colocar aqui. Enem 2013. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transmissão se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia, buscando levar benefícios esses benefícios a três cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinais às antenas A, B e C. Então, as três cidades estão representadas no plano cartesiano pelo ponto A, B e C. Já existentes nessas cidades. As localizações dessas antenas estão representadas no plano cartesiano que está aqui. É mais ou menos como se fosse uma representação de um GPS. Certo? Então, o que significa? Tem um ponto de origem. No caso de São Paulo, o marco zero da cidade é a Praça da Sé. Então, o que acontece? Se eu falo assim, esse ponto está em uma coordenada 20 km à direita e 30 km para o norte. significa que ele está à distância da Praça da Sé. 20 km para a direita e ao norte. É mais ou menos essa ideia que é feita aqui. Bom, aí está uma situação fictícia, mas é como se fosse um GPS onde você tem coordenadas de longitude e latitude. Certo? bom, então, está os três pontos aí. A torre deve ser situada em um local equidistante. A palavra equidistante significa que tem que ter a mesma distância. O local adequado para a construção dessa nova torre, que são três, ele tem que colocar uma torre lá que fique na mesma distância. Aí está aí as alternativas. Lembrando que a coordenada do ponto, igual foi falado lá nas aulas do centro de mídia, é um par ordenado. Então, é um par porque tem duas coordenadas x e y e a ordem é a ordem alfabética. Primeiro x e depois o y. Certo? Então, a primeira coluna representa as coordenadas do x e a segunda coluna as coordenadas do y. Bom, voltando aqui, não é uma questão muito difícil para quem estudou o tema, mas tranquilo aí. Vamos ver. Então, tem um ponto A que as coordenadas são 30 e 20 x igual a 30 e y igual a 20 coordenada do ponto B 70 e 20 coordenada do ponto C 60 e 50. Então, tem que achar dentro desse plano cartesiano coordenada x e y certo? Um ponto que fique a mesma distância em linha reta em relação a esses três pontos. Bom, vocês viram fórmulas e tal aqui, mas no Enem a gente tem que ser mais rápido. Bom, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou achar o ponto médio certo? Entre o ponto A e o ponto B. O ponto A e o ponto B ele está em paralelo ao eixo de x então a gente consegue achar um ponto médio em relação a x para marcar todos esses pontos. E aí a gente usa as alternativas para fazer uma eliminação aí do que vem a ser. Então, todos os pontos que estão em cima desta linha que eu tracei aqui eles são pontos médios em relação a A e B. tá? Então, assim, por quê? Ali a gente pega 20, 30 mais 70 dá 100 dividido por 2 dá 50, certo? Então, o ponto médio em x está em cima desse valor. Qualquer ponto marcado em cima desse 50 ele está na mesma distância tanto A quanto B. Feito isso, nós vamos olhar nas alternativas que tem x igual a 50 certo? São quais? A A tem? Não, 65 A B tem? Não, 53 E a C tem? Não, 45 Então, essas duas essas três não servem sobram duas alternativas aí o que você vai fazer? Você vai posicionar esse ponto o 50 e 20 e o 50 e 30 e ver se vai ficar a mesma distância em relação aos três pontos não é só o A e o B em relação aos três pontos então você tem que marcar um ponto usa os quadrados que formam aí o desenho para como referência de medida certo? Então, por exemplo se você passar dois quadrados significa dois quarteirões vou dizer assim tá? Então, aí tem só uma dessas daí que representa a mesma coisa certo? Então, é um dos temas do Enem está no caderno aprender sempre também não lembro qual página mas está lá bom Enem 2016 é a mesma coisa o mesmo tema mas vamos lá esse daqui eu vou deixar para vocês terminar só vou dar uma ajudinha no começo uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas são representadas estão representadas na figura as ruas com com nomes de letras são paralelas então elas não se encontram e entre si e perpendiculares só para lembrar a forma de 90 graus aqui não precisa dessa informação mas só para lembrar as ruas cadê? aqui as ruas identificadas com números então tem letras e números todos os quarteirões são quadrados opa todos os quarteirões são quadrados com a mesma medida e todas as ruas tem a mesma largura permitindo caminhar somente em nas direções verticais e horizontais desconsidere a largura das ruas aqui está o esquema representado perpendicular perceba que é a mesma coisa igualzinho uma coisa importante a gente vai pensar na distância desses pontos em linha reta porque ele falou lá que não permite caminhar só na direção vertical e horizontal mas aquela informação é mais para confundir a interpretação do exercício aqui bom então vamos lá a família pretende que este imóvel tenha a mesma distância equidistante certo do percurso de percurso até o local do trabalho da mãe localizado na rua 6 com a rua E o consultório do pai localizado na rua 2 com a rua E e a escola das crianças rua 4 e a rua A com base nesses dados o imóvel que atende a pretensão da família ou seja tem a mesma distância nós vamos fazer a distância em linha reta deverá ser localizado no encontro das ruas 3 e C e assim vai pô bruxo mas lá tinha dois números aqui tem número e letra é a mesma coisa só vai mudar um pouquinho coloquei as alternativas também que a gente vai usar as alternativas só que com a diferença aqui nós vamos ter que marcar primeiro os pontos eu coloquei M que é o trabalho da mãe P que é o pai e o E a escola certo o ponto M estou seguindo a ordem que foi apresentada no exercício é no encontro entre a rua 6 com a rua E que é aqui o ponto P 2 e E então rua 2 e E certo e o ponto E que é a escola está lá entre 4 e 0 4 e 0 4 e A aí o que nós vamos fazer nós vamos primeiro marcar o ponto médio entre P e M qual é a rua que vai representar o ponto médio já dá para eliminar algumas alternativas e aí depois que você fazer isso vai sobrar algumas você vê qual que vai ficar é é é qual ponto dos que sobrar que vai ficar na mesma distância em relação ao ponto aos três pontos essa distância você vai usar a linha reta tudo bem não vai usar o quarteirão que ele fez porque vai dar na mesma então você vai usar uma distância em linha reta certo vai traçar o ponto já direto entre esses três aí e aí você consegue achar a alternativa vai usando as alternativas que fica bem mais fácil bom um pouquinho longa aula mas fazer o que foi o que deram as ferramentas que deram para a gente trabalhar qualquer dúvida vocês perguntem lá no classroom ou no whatsapp a gente vai tentando ajudar vocês a terminar a se preparar da melhor maneira possível tanto para o ENEM quanto para a lista que tem aí é para vocês poderem fazer e também a AP tudo bem um abraço a todos até